Vamos! Felicidades! 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 Cadê então? O hino dele? Você vai só assim! Não, não é? Tá pegando fogo, bicho! Queria prender a tua cartilha? Não! É a minha! É a minha! Qual se quiser! A voce, né? A voce? Por favor! Mesmo que os anos passem até mesmo A distância não se faz Ficarão dentro de mim Os momentos tão felizes E nós passamos Quando a fruta sempre perdeu A igreja que se levou Enfim O mestre atendeu Os seus valentes Vindo a guerra de repente Jamais vamos te voar Eu senti a luz de uma força Unipotente Mesmo em Deus Mesmo em Deus onisciente Certamente nós iremos Eu senti a luz de uma força 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 Eu senti a luz Eu senti a luz de uma força Eu senti a luz de uma força Eu senti a luz de uma força